Agora, eu estava ouvindo você falando sobre o Inteligência Humilhada, eu queria entrar nesse assunto, mas antes, você cita Agostinho falando, quando ele fala que foi ferido pela palavra, e porque foi ferido, gerou tudo o que gerou. E você disse que todo teólogo tem que ser ferido pela palavra, e eu queria saber quando você foi ferido por Cristo, quando você foi ferido pela palavra de Deus, qual foi a sua experiência inicial? É muito difícil falar sobre isso, porque isso envolve a minha infância, quando minha mãe começou a frequentar a Primeira Igreja Batista de Pavuna, no Rio. Foi lá que a gente teve essa experiência inicial, muitos e muitos anos atrás. Quantos anos você tinha? Tinha 9 anos de idade. Mas ela se converteu, você tinha 9 anos de idade? Foi. E aí, a gente teve aquela experiência normal de ir para a igreja e ir para a escola bíblica dominical, aprende, tem aqueles ensinos. Na época, era aquele boom das igrejas nas praças, com a juventude tocando aquelas músicas, podia tocar bateria. Podia, já. Mas lá na praça. Na praça. Manda eles para a praça. E minha mãe ia e levava a gente, ficava ouvindo as músicas, ia domingo à igreja. Então, eu me lembro dessa experiência de aprender as escrituras ali. Mas, se eu pudesse dizer com mais clareza sobre a ferida, eu acho que veio ali pelos meus 15, 16 anos, quando meu pai começou a me dar alguns livros de presente. O Peregrino, do John Bunyan, por exemplo. Esse foi um livro que me marcou muito. E quando eu entrei no seminário, ali, para mim, foi o grande impacto. Foi quando um pastor, que já não está mais entre nós, está com Deus, reverendo aos milhares. E ele, eram aulas de teologia sistemática, cara. Aulas complexas. Mas ele era um homem muito piedoso e que tinha um conhecimento exegético invejável. Então, ele não fazia teologia sistemática sem expor o texto bíblico. Ok. Então, depois de apresentar vários conceitos, ele sempre pegava um texto bíblico e expunha o texto. Pregava. Rapaz. E ele tinha um jeitinho peculiar dele. Ele fechava o olho assim, cara. E aí, não via mais nada. Só via de olho fechado e aquela rajada. Eu olhava para aquilo e falei, senhor, eu quero isso aí. Eu quero fazer isso. Eu quero viver isso. Eu não quero só sentir o que eu estou sentindo. Eu quero que outras pessoas também sejam afetadas por isso. Porque isso aqui me emociona. Não é só algo que eu entendo. É algo que eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de cair de joelho aqui. Isso aqui me desconcerta. Isso aqui me faz ter amor por Deus. Isso aqui me aproxima dele. Então, ali, essa experiência do seminário, o seminário que eu fiz me deu experiências maravilhosas, como, por exemplo, pregar. A gente sempre tinha um trabalho que era feito, sempre tem, seja no orfanato, seja na FEBEM, quando tinha esses movimentos. E eu lembro do leprosário. Não é mesmo? Que é uma cidade bem pequenininha ali, que é o lugar onde ficam eles. E tem os galpões onde você não pode realmente, porque ali é o nível de contágio e situação é bem mais perigosa. E aí você tem que ter todo um cuidado, etc. E tem uma capela. E sempre os seminaristas vão para pregar para as famílias e gente que já está no estágio mais controlado da lepre, etc. E pregar para esse povo, pregar para pessoas em situação de vulnerabilidade, pregar em diversos contextos. Nesse momento em que a gente está sendo formado, 16, 17 anos, o que um menino de 17 anos vai dizer para uma situação dessa, para um velhinho que está leproso? Entende? Então, toda essa experiência que faz você se perguntar o tempo todo, que poder é esse quando você prega, que transforma você e quem está te ouvindo? Que controla você e que controla quem está te ouvindo? Isso, eu acho que é uma das experiências mais extraordinárias, que eu não consigo ver outra. E quando eu penso nessa ferida do Agostinho, me vem sempre a palavra, porque é quando a gente lê que aquilo afeta e você está ali, Senhor, que coisa maravilhosa, eu preciso falar disso. Então, essa ferida, quando eu li Agostinho dizer, na minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que vos amo. Feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Eu falo, Senhor, eu não te amei, simplesmente do nada. Essa palavra eu ouvi. Eu achei o mundo muito belo, mas ele não me disse quem eu era. A flor mais bela deste mundo não vai se dirigir a você, Douglas. A voz do Darth Vader dizendo, você é um pecador. Precisa de Jesus. E não vai te dizer quem é Jesus. É o que Agostinho diz nesse livro, nas Confissões. Ele diz, perguntei às árvores, perguntei às flores e às árvores do céu, quem vos criou? E eles a uma só voz me disseram, procura-o acima de nós. A natureza nunca vai dizer nem quem Deus é, nem quem você é. Mas a palavra, ela diz, quem é o Deus que criou todas as coisas e também quem é você. Então, por isso eu entendo que a natureza é suficiente para me deixar a boca aberta diante da beleza. Sim. Ela é suficiente para me fazer aplaudir a beleza. Mas ela não me põe de joelhos como a Bíblia me põe. Ela não me dá um espelho que seja tão nítido para revelar a maldade do meu coração como são os olhos de Deus. A palavra de Deus é o olhar de Deus para o homem. Sabe, quando eu tenho um poema do Oscar Wilde, que se chama O Discípulo. E o poema é uma conversa que ele cria do rio com as flores, porque Narciso foi embora. Narciso é aquela figura da mitologia que era tão apaixonada por si mesmo que quando debruçava sobre as margens do rio, queria não ver o rio, queria ver a si mesmo projetado no rio. E um dia Narciso foi embora. E o rio chorou a partida de Narciso. E o poema corre dizendo assim, então as árvores, as flores perguntaram para o rio, ó rio, por que choras a partida de Narciso? Então o rio suspira e diz, eu choro a partida de Narciso porque eu o amava. Então uma das flores diz ao rio, mas você não sabe que todas as vezes que ele debruçava sobre as suas margens, a última coisa que ele queria ver era você. Ele nunca te amou, ele sempre amou a si mesmo. O rio suspira pela segunda vez e diz, eu choro a sua partida porque eu o amava. E porque todas as vezes que ele se dobrava sobre as margens do rio, era só naquela hora do dia que eu via as minhas margens nos olhos de Narciso. Ou seja, o rio também era narcisista. O rio também estava querendo se ver nos olhos de Narciso. E eu acho que boa parte da nossa relação com a palavra é desta natureza. Quando o salmista diz, para lembrar Agostinho mais uma vez, quando ele interpreta o Salmo 139, sonda o meu coração, é aquele olhar profundo. Por que o salmista está pedindo para Deus olhar para o coração dele? Será que não tem uma coisa mais divertida para Deus olhar do que meu próprio coração? Será que meu coração merece um olhar tão profundo assim? Quando eu leio isso, eu sempre falo, que coragem. Que coragem. Pedi isso. Olha, tem coisa mais interessante nessa vida. Mas é porque esse sondar de Deus é o espelho da nossa alma. É no momento em que Deus olha para o nosso coração, é o único momento da nossa história em que nós podemos saber quem nós realmente somos. Porque é nos olhos dele que vamos ver aquilo que nenhum olho nesse mundo vai nos mostrar. Por isso que a palavra de Deus é esse olho. A palavra de Deus é o olho que a gente precisa para saber quem a gente é. Eu não confio nos olhos da minha esposa. Não confio nos olhos dos meus filhos. Não confio nos olhos dos meus amigos. Não confio nos olhos dos meus melhores amigos. Não confio nos olhos dos meus melhores e fiéis amigos. Não confio nos olhos dos meus amigos. não veem o que os meus amigos não veem e os meus melhores amigos não enxergam. Ele me revela quem eu realmente sou e eu não quero saber. E eu tento fugir. Eu quero ter a minha imagem. Eu quero ver como eu quero, mas não como ele quer. E aí eu acho que o grande desafio que a palavra nos põe é isso. Ela não vai dizer para você quem você quer ver. Ela vai dizer quem você é. Por isso que ela fere. Ela fere. É a ferida da paixão. Não é aquela ferida que provoca dor, mas ao mesmo tempo é a dor que faz você mudar. que tira do foco, faz você enxergar que a vida não é assim.